Ficar sem você Eu não vou saber viver Vou morrer de amor Morrer de paixão Não fico sem você Eu te amo demais Sempre vou te amar Nunca vou me conformar Ficar sem você Nem pensar Ficar sem você É arco-íris sem cor É céu sem azul É Brasil sem sul É mundo sem amor Eu te amo demais Eu te amo demais Sempre vou te amar Nunca vou me conformar Ficar sem você Nem pensar Nem pensar Ficar sem você Eu não vou saber viver Vou morrer de amor Morrer de paixão Não fico sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo